Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Claudio Nascimento, o professor queres ou não queres? Isso da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creus a Câmara do Ornelas. Mais uma vez com vocês aqui para debater, discutir, comentar, analisar, vale o que vocês entenderem, quiserem, sobre a independência do Brasil e suas especificidades. Nessa hora maravilhosa de história que nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco trazemos para vocês. Então vocês do oitavo ano do Ensino Fundamental, eu vos convido agora a entrarem na nossa nave da história para que nós possamos estudar um pouco da independência do Brasil e suas especificidades. Por gentileza, entre, fiquem à vontade, fiquem à vontade dentro da nossa nave da história e vamos falar agora da independência, do Brasil e suas especificidades. Então a chegada, mas primeiro a gente vai falar sabe de que pessoal, sabe de que, sabe de que, isso aí vocês vão ver, sabe de onde, não educa, pé, na aula do professor queres ou não queres. Da chegada da família real, não é isso? E a emancipação política do Brasil. Então a vinda de Dom João para o Brasil, sabe-se que o imperador francês, Napoleão Bonaparte, construiu com seus soldados um grande império, não é isso? Sabe-se que durante o seu governo, ele decretou um bloqueio continental, proibindo os países europeus a comercializar com a Inglaterra. E sabe-se ainda que o príncipe português, Dom João, desobedeceu a essa proibição. E por esse motivo, as tropas de Napoleão invadiram Portugal. Então precipitando a vinda da família real para o Brasil. Então a vinda da família real para o Brasil teve como principal motivo a invasão, não é isso? Francês a Portugal, pela estropa de Napoleão. Dom João se mudou protegido pela marinha inglesa. E acompanhar sabe de quanto? Dez a quinze mil pessoas. Eita, que comitiva pequena. Pense que comitiva pequena. Dez a quinze mil pessoas. Em janeiro de 1808, ele sua cometeu a chegar a Salvador, na Bahia. E pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Então com a transferência da família real para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, ante situado em Portugal, deslocou-se para o Brasil. Então é como ocorreu a administração joanina. Então com a vida de Dom João, a cidade do Rio recebeu uma série de melhorias, claro. A corte vinha para o Brasil, agora vinha morar no Brasil, teria que fazer grandes melhorias. Sua área foi ampliada, abriu-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas e mercadorias. E as casas ganharam o que? Janelas. Ah! Janelas envidaçadas e permitiu a entrada de luz por influência inglesa. Os mais ricos fizeram o que? Jardins ao redor de suas casas e passaram a comer com garfo e faca. É uma coisa chique, viu, rapaz? Então além disso, o governo de Dom João não foi responsável por importantes realizações, entre as quais cabe citar a imprensa Regia, como vocês estão vendo aí na nossa tela. A imprensa Regia, Primeiro Jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, Banco do Brasil, Primeiro Banco Brasileiro, é isso. Real, atual Jardim Botan. Em 1810, isso aí, 1808, né? Em 1810, a Estúdio de Academia Militar e da Marinha, a Real Biblioteca, a atual Biblioteca Nacional, né? Em 1813, Real Teatro de São João, né? Em 1816, Academia Imperial de Belas Artes, atual Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1818, Museu Real, atual Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, de 1808 até 1818, só foram realizações, né? Devido a o quê? A presença da família real, né? Estavam residindo agora no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a gente tinha que ter um banco, tinha que ter uma biblioteca, tinha que ter museus, né? Isso, com certeza. Queres ou não queres? Eu quero ou... Então, é enraizado no Rio de Janeiro, interessado em permanecer. Em 1815, vejam só, em 1815, Dom João elevou o Brasil, o quê? O rei do livro, a Portugal e ao Gávez, né? No ano seguinte, com a morte da mãe, né? Dona Maria I, Então, tornou-se rei, com o título de Dom João VI, né? Ainda, durante o governo, né? Durante, né? O governo de Dom João assistiu-se que a chegada da missão francesa, um grupo de professores arquitetos, olha, músicos, escultores e pintores, entre os quais estavam, né? Os pintores, Nicolas Antonin, tal, né? E Jean-Baptiste de Brás, né? Jean-Baptiste de Brás. Então, aí surge aí, não, mas nada era flores, não. Ele começava em os levantes, né? Então, em 1817, os levantes pela independência do Brasil, né? Então, na realidade, em 1817, nós temos a insurreição pernambucana, é isso? Em Pernambuco, além de reclamar, é isso? Em Pernambuco, os pernambucanos, além de reclamar, nos importam, a população criticava o controle dos portugueses. Sobre o comércio, varejista e a preferência dada a eles quando havia promoção de militares. Em 1816, a insatisfação da província cresceu devido a uma seca que predivinou o quê? A produção agrícola, gerando um aumento no preço dos alimentos e fomos nas cidades, né? Mas cabe destacar, cabe destacar, pessoal, que no ano seguinte, nesse ambiente intenso, os rebeldes pernambicanos, né? Rebelados, expulsaram de Pernambuco, o governador e proclamaram o quê? Uma república separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Desse modo, a seguir, formaram o quê? Um governo provisório, né? Com pessoas de diferentes grupos sociais, né? Como, por exemplo, nós podemos citar, né? Para vocês, o comerciante Domingos José Martins, o padre João Ribeiro, o capitão Domingos Teotônio Jorge, com o advogado José Luiz de Mendonça e o senhor de engenho, Manuel Correia de Araújo, quase que não termina de falar o nome do cara. Que nome desse, né? Então, veja só. Então, mas, ressalto ainda que ao saber que Recife tinha, agora, um governo republicano, paraibanos, portuguares e cearenses também tomaram o poder em suas províncias, passando a autogovernar. Os rebeldes, né? Os rebeldes tentados, sem sucesso, conseguir também o apoio da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, né? Então, aí, o novo governo de Pernambuco. Como era o novo governo de Pernambuco? Eita, como era o novo governo. Criou uma bandeira própria, hein? Aboliu vários impostos, aumentou os salários dos soldados, adotou a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa, embora a religião católica fosse oficial. Embora a religião católica fosse oficial. Então, os líderes da rebelião de 1817 concordavam quanto ao fim de que ele nomeia português, mas discordavam quanto a extinguir o que é escravidão. Oh, meu, qual é, cara? Vocês são contra a exploração de Portugal e aceitam a escravidão? Oh, o quê? O fato é que enfraqueceu o movimento. Então, a República Pernambucana durou apenas 74 dias. O governo de Dom João VI enviou soldados em navios de guerra que reprimiram e venceram a rebelião. Coitado dos revoltados, né? Comerciantes portugueses e proprietários de terra ajudaram na repressão, pois temiam o haitismo. Isto é, tinham medo de levantar bem-sucedidos, escravizados, né? Como os dos que conseguiram a liberdade e a independência do Haiti em 1834. Então, teriam escravizados, fizessem levantos e conseguissem a sua independência. Com isso, restabeleceu-se a antiga ordem social e étnica que privilegiava o quê? Os brancos e ricos de Pernambuco indiscriminavam que pobres, mesteços e negros apenas dadas aos líderes de 1617. Como Domingo José Martins e o carmelita Miguel Joaquim de Castro seguiram o modelo do Antigo Regime. Qual foi o modelo garotada do oitavo ano? Morto na furta ou crime de lesa majestade. Então, a rebelião foi vencida, mas os pernambucanos acumulavam um triunfo. Ou um trufo. Pernambuco foi a primeira província do Império Português a declarar sua independência. Isso aí nem tira. Isto aí ninguém tira. Aí vem a Revolução Liberal do Porto, todos aclamam, aclamam, fica, D. João, fica, D. João, fica! Então, o que é que vai acontecer nessa rebelião? Enquanto o povo aclamava, enquanto D. João VI e sua comitiva desfrutavam dos privilégios do Rio de Janeiro, os portugueses que tinham ficado em Portugal reclamavam do absolutismo. A perda do monopólio do comércio brasileiro, da ocupação militar inglesa. Essa insatisfação explodiu em 1802, em um movimento conhecido como Revolução Liberal do Porto, ou vitimismo. Vintismo. Ou vintismo, não é vitimismo, não é vintismo. Então, os revolucionários portugueses convocaram eleições para as cortes constitucionais. Então, a maioria dos deputados das cortes decidiu o quê? Que D. João VI devia voltar imediatamente para Portugal com seus poderes limitados por uma Constituição. Pressionado pelas cortes portugueses, D. João resolveu voltar. Volta, D. João, volta! Voltou. Viu voltar para Portugal. Antes disso, porém, deixou seu filho Pedro como príncipe rejeito do Brasil. Assim garantiu sua família e governo do território brasileiro. Aí vem a emancipação política do Brasil, então a permanência do Brasil de um herdeiro português desagradou praticamente as cortes portugueses que começaram a exigir a volta de D. Pedro para Portugal. reagindo a isso, a elite do centro sul do Brasil iniciou um movimento para convencer D. Pedro a ficar. No ano de 1822, a disputa de poder entre essas duas forças políticas teve momentos decisivos. Decisivos. Então, em janeiro, em 9 de janeiro, D. Pedro recebeu um manifesto com mais de 8 mil assinaturas pedindo que ele ficasse no Brasil. E ele concordou em ficar. Então, esse episódio ficou conhecido como o dia do Fico. 8 mil assinaturas. Pedindo para o cara ficar. Então, o cara tinha que ficar realmente. O dia do Fico. Em 4 de maio, D. Pedro determinou que qualquer ordem vinda de Portugal só seria obedecida com o seu cumpra-se. Em 1 de agosto, D. Pedro acendeu um decreto que declarava inimigas às tropas militares enviadas de Portugal sem o seu consentimento. com isso ia ganhando entre o elito e o centro-sul brasileiro a ideia de independência que estava cada vez mais viva. Cada vez mais viva. Então, em 7 de setembro de 1822, as margens do Riacho do Ipiranga em São Paulo, D. Pedro recebeu duas cartas. Uma das cortes portuguesas e a outra de José Bonifácio. José Bonifácio. As cartas das cortes portuguesas anulavam seus hábitos no Brasil e ameaçavam fazê-lo regressar para os que aparelham. E agora, D. Pedro, o que fazer? Seu objetivo era de quê? Era que o Brasil voltasse a ser cológeno. Então, a carta de José Bonifácio dizia que ou D. Pedro voltava para Portugal como prisioneiro das cortes ou proclamava o que é independência. D. Pedro escolheu romper com Portugal. Fato conhecido como um grito de empiranga. O Brasil conseguia, assim, sua emancipação política. Então, viva a emancipação política do Brasil. Queres ou não queres? Ah, mas essa emancipação tem um preço. Nada é de graça. Vocês já comeram hoje, comeram de graça? Eu não compro de graça. Eu falo, viu? Então, nada é de graça. Queres ou não queres? Então, aí vem a luta, as lutas pela independência. Então, na época, a independência não foi aceita num país todo. Várias províncias brasileiras, como Bahia, Pioí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão, província Cispatina. O povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Na Bahia, depois de vários batalhões populares vindos do interior da província, cercaram as tropas portuguesas que estavam em Salvador. No Pioí, também ocorreu uma guerra pela independência, que se iniciou quando a Câmara de Parnaíba, cidade do norte da província, declarou-se favorável a independência. Então, o general português Cunha Fideu e suas tropas partiram de Oieiras, então, capital do Pioí, a fim de suporcar o movimento pela independência. Enquanto isso, no Ceará, eita, forças populares comandadas pelo pelo sertanejo, José Pereira, Filgueiras, tomaram Fortaleza e formaram o que? Um governo favorável da independência. Daí, Cearenses, Maranhenses, Baianos, armados de facas, Machadas, Espingardas, lutaram-se aos pioenses e lutaram durante mais de cinco horas para impedir a passagem das tropas de Fideu. Então, a batalha se deu na cidade de Campo Maior, interior do Pioí, e aí recebeu o nome de Batalha do Genipá. Muitas mulheres trocaram suas joias por armas e também se engajaram na guerra pela independência. Apesar de não terem conseguido vencer a batalha, os pioenses enfraqueceram as tropas de Fideu e continuaram a combatê-las em Caxias, no Maranhão, onde foram forçadas a ser repel. No Pará, populares que lutavam pela independência invadiram o Palácio do Governador, mais autoridades nomeadas por Dom Pedro, primeiro, opuseram-se a iniciativa dos paraenses, reprimindo-os, depois lançaram 256 paraenses no porão de um navio, de onde apenas quatro saíram com o preço. Que cruel, do Brasil, Entendeu? Então, aí vem o reconhecimento. E o preço da independência? O reconhecimento e o preço. Vocês estavam pensando que foi de graça, eu disse, não tem nada de graça, nada de graça. Então, o reconhecimento da independência brasileira envolveu os mais diversos que eles. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, 1824, para isso, então, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, apoiou-se em uma doutrina que recebeu o seu nome, Doutrina Monroe. Posso ser resolvido, na frente, América para os americanos. Isto é, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. daí o interesse estadunidense no reconhecimento e emancipação política. Aí, Portugal, vejam só como é a história, vejam só, isso aí você só vai ver na aula de queres ou não quer, de cláudio, nascimento, não é do café. Portugal reconheceu a soberania do Brasil em 1825, mas para isso exigiu o pagamento de 2 milhões de libras excelentes, moeda inglesa. Para pagar essa dívida, do governo brasileiro pedir aos banqueiros ingleses o empréstimo. Parte do dinheiro, no entanto, nem chegou a sair da Inglaterra porque Portugal deveria aos ingleses. Uma grande sombra. Já a Inglaterra reconheceu independente do Brasil em 1827, mas para isso exigiu. Renovação do tratado comercial e navegação por mais 15 anos, portanto, os produtos ingleses continuaria pagando apenas 5% impostos nos portos brasileiros por mais uma década e meia. Extinção do tráfico africano escravizado em um prazo de 3 anos. E é isso. Então, nós concluímos nossa aula de história de hoje. Vocês, do oitavo ano do ensino fundamental, tiveram a oportunidade de ter aqui um professor de história, Cláudio Nascimento, queres ou não, queres, diretamente da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco que fez essa aula para vocês. Então, agora, pessoal, eu me despeço e peço para que vocês saiam da nossa nave da história. Por gentileza, desembaro que da nossa nave. E até a próxima aula de história. Tchauzinho! Tchauzinho!